Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo E quem shippa Boruto e a Sarada, mano Quem shippa, mano, deixa nos comentários aí embaixo também, mano Deixa o seu like aí embaixo Se vocês querem que continue o casalzinho Boruto e Sarada, velho Então, arrebenta o botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, morou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, já cansei de dormir Tá, agora que eu tô namorando a Sarada, né, isso é meio esquisito de se falar Acho que eu tinha que passar um tempinho mais com ela, né Mas eu acho que minha mãe, ela não sabe ainda, porque ela não falou nada ainda Que eu acho que se ela soubesse, ela ia me falar muita coisa pra mim, mas tá Ai, espero que ela... Ai, falou, meu, ela tá ali Oi, mãe! Oi, Boruto O que você tá fazendo aí? Tô cuidando da sua irmã Ela não sai mais do quarto dela, mãe, por quê? Ela tá com muito medo ainda, filha Mas... Ai, tadinha dela, ela não sai mais do quarto, ela só fica ali brincando Mãe, eu acho que é a hora de a gente escrever a Himawara na escola ninja Ainda não, Boruto, tá muito cedo pra isso Mãe, ela já tem o Biakugan, mãe Filho, tá bom, mas ainda é muito cedo pra isso Mas mãe, é melhor que ela fique aqui no quarto dela sem fazer nada Boruto, você não tá vendo que sua irmã tá triste ainda? Tá com muito medo? Por isso que ela não quer sair? Mas ela tem que ser uma ninja, mãe Ela tem que enfrentar... Ela vai ser, mas tudo tem seu tempo Ai, tá bom, ninguém me ouve antes da casa Tá, eu vou lá fora pra falar com o Mitsuki Tá, tá, peraí, peraí, mocinho Volta aqui Ai, o que eu fiz dessa vez? Eu não fiz nada Não fui eu que estraguei o monumento do Hokage Que história é essa de você estar namorando a Sarada? Como você sabe? Você nem me falou nada, né? Não, 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 mãe Mas como você sabe disso? Seu pai me contou Ai, o meu pai é muito fofoqueiro Eu vou quebrar o quarto dele Não vai, não Ah, você quebrou Tá, mãe Eu quebrei o chão Você não vai quebrar isso aí Tá, é, mãe Eu tô namorando a Sarada Eu tive que passar por um... Você nem me falou, né? Ai, calma, mãe Eu tive que passar por uns testes do tio Sasuke Daí ele deixou namorar com ela Que bonito, né, Boruto? Você nem falou pra mim Mas, mãe, eu não tenho que te contar tudo Não? Ai, meu Deus do céu Tá, você tá brava porque eu tô namorando com ela agora? Eu não tô brava, pelo menos ela é filha do Sasuke Mas... Mais nada Mais o quê? Vai logo Tchau Você tá com ciúmes, mamãe? Não Você tá com ciúmes sim, mamãe Da Sarada Boruto, vai logo lá pra fora Só porque eu vou passar mais tempo com a Sarada aqui com você? Não, você não vai? Lógico que eu vou Lógico que não Eu tô indo lá ver ela agora Quê? Eu tô indo ver a Sarada agora Mamãe vai junto Não, não Que você vai junto o quê, mãe? Ah, mas... Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Precisa Vai logo lá fora ver ela Que eu vou fazer um bolo aqui Tá bom, faz o bolo Nossa, minha mãe tá meio com ciúmes da Sarada Nunca vi isso Meu Deus do céu Tá, tudo bem Acho que é normal isso de mãe, né? Tá, deixa eu ir lá pra fora falar com ela Ai, tá Espero que a Sarada esteja aqui perto, né? Se ela estiver longe A casa dela é muito longe Olha ali Ela tá vendo os peixes Ela nunca viu os peixes Acho que eu... Brincar com ela Boruto! Ai, conseguiu Que foi? Nossa, Sarada Que foi? Você falou pra mim Que a gente ia fazer coisa de casal E a gente não fez nenhuma coisa de casal até agora Minha vida apagar esse fogo antes Peguei na vila toda? Ai, Boruto Você só faz merda, né? Ai, isso daqui eu não consigo Ai, Sarada Apaga esse fogo aí Ai, tá apagando Calma Ih, eu quebrei o negócio Ai, Sarada Ai, pronto Meu Deus do céu Se meu pai souber disso Eu tô ferrado Ai, eu caí também Ai Tá, voltei, voltei Tá, tô aqui Tá, por isso que você tá tão brava Você já veio me batendo Você falou que a gente ia fazer coisa de casal A gente não fez nada de casal até agora, Boruto Eu sabia que ia dar uma... Ia dar... Não ia dar certo esse relacionamento Mas... Mas você te pediu em namoro ontem Do mesmo jeito A gente não fez nada até agora Mas... Mas você quer fazer o quê? Coisa de casal, né, Boruto Ah, mas... Como que um cajal é? Ah, a gente faz coisa juntinho Ah, tipo lutar? Não Tipo... Ver as estrelas Ah, mas ver as estrelas me lembra... Ah, não Vamos lutar A gente pode fazer isso Que lutar o quê, Boruto? O cajal não faz isso Lógico que faz Meu pai e minha mãe já lutaram Mas eles não eram cajal ainda Então, mas vamos lutar A gente forma um casal lutador Não Ai, por que você nunca quer lutar comigo? Porque eu não vou lutar com você, Boruto Ai, tá Você quer fazer uma coisa de casalzinho mesmo? Tipo... Casal que não é ninja? É, ué Coisa de casal Ai, tá Eu tenho uma ideia, então O quê? A gente pode comer lamen Lamen? Tá chovendo Vamos logo Ah, você não gosta de lamen? Eu gosto Tá, então vamos lá comer Olha aqui já Ai, mas É meio esquisito a gente fazer coisa de casal Sabia, Sarada? Por quê? Não sei, eu nunca tive uma namorada antes Ai, meu Deus, Boruto Tá Chegamos Ai, tá Eu vou comer lamen Ai, meu Deus do céu Nossa, que lamen gostoso Também ele tem o nome do meu pai no lamen, né? Lógico que ele é gostoso Muito bom Ai, eu já comi o meu Vou comer o seu também, Sarada Meu Não, Boruto Para de ser goitinho Ai, agora eu tô satisfeito Nossa Olha os dois namoradinhos aí Fazendo coisa de casal Não, Michuque A gente não tá fazendo coisa de casal, não Ah, não, não Não tá, não Comendo, levando a almoçar Minha coisa de casal Não, não é coisa de casal, Michuque É sim Ah Lógico que é Ah, tá bom, Michuque Vem aqui, vem aqui Oh, oh, oh O que vocês estão me excluindo aí? Ah, Michuque Falar com o meu amigo Ah, e eu não sou a sua amiga? Não, você é minha amiga Mas você é minha namorada também Nossa, vem, Boruto Me fala que você tem que falhar Ai, Michuque Agora eu tô namorando Agora a senhora quer fazer coisa de casal Meu Deus Você tá namorando com ela Hum, quero ver vocês dão um beijo Não, não, não Na sua frente, não Caralha Oi Oh, quero ver vocês dão um beijo Não, 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 não Um beijo, vocês dois Não, não, não Não, Michuque Não é porque você é mais forte que um selinho Que eu vou deixar você ver um beijo nosso Quero ver um beijo Tô esperando Não, Michuque Nossa, nem tem um casalzinho, não Não, e eu sabia que vocês não eram casal Mas Fica quieto, Michuque Ai, meu Deus Você quer ver mesmo um beijo nosso? Quer, um beijão Ai, meu Deus O que você acha, charada? Eu acho que a gente não devia se render pra ele Mas ele é nosso amigo Não, não sou um casalzinho coisa nenhuma Mas não sou um casal Ai, vamos logo, Boruto Ai, o que eu faço agora, Michuque? Você beijar ela Vai rápido Beija, beijar Quero te beijar Ai, tá bom Ai, muito suco e violenta Te beijão Ai, que beijinho Namorando Tô namorando Ih, sou muito amorzinho Eita, nossa senhora Vou contar pra todo mundo Não, não, não Nem sabe ainda Isso Que? Sim Todo mundo tem que saber Que a gente tá namorando Tipo, até o Metal Lee Até o Metal Lee Tipo, até o Shikadai Sim Tipo, todo mundo Sim, ué Tá, então Vou contar pra todo mundo Ai, meu Deus do céu Agora ele vai contar pra todo mundo mesmo Charada Mas tem que contar mesmo Vamos que eu vou com você, Michuque Namorando Vamos contar pra todo mundo Que vocês são namoradinhos Namoradinhos Lá, lá, lá Ai, meu Deus do céu Tá, ponta então Minha, eu vou treinar Que eu tenho que ficar forte Enquanto isso Eles vão lá contar pra todo mundo Que a gente tá namorando Ai, meu Deus do céu Agora ele vai contar pra todo mundo Todo mundo vai querer zoar a gente agora Ai, eu vou matar o meu pai E o tio Sasuke Eu vou lá agora Falar com o tio Sasuke Vou treinar agora com ele E bater nele Porque ele contou pro meu pai Contou pra todo mundo da vila, né Ai, meu Deus do céu Tá, cadê o tio Sasuke Ai, acabei meu treinamento Com o tio Sasuke hoje Ai, mas hoje não foi tão puxado Aquele dia que eu tive que Ver se eu era forte Para namorar Essa nada foi mais difícil Tá, tudo bem Ah, olha o Mitsuki Essa nada ali Ai, meu Deus do céu Eles devem ter contado Pra todo mundo mesmo Ai, oi, gente Onde vocês estavam? Boruto, 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 Boruto Ai, que foi? Basta, Boruto Você tá ferrado, Boruto Por quê? Eu contei pra minha mãe Que a gente tá namorando Ela tá organizando uma festa Uma festa? Todo mundo de Konoha Mas por que uma festa? Porque a gente tá namorando Mas a gente... Ai, eu falei, Mitsuki Pra não contar pra ninguém Não tem problema É só uma festinha Tem um coiônio Vai todo mundo da escola ninja Ai, meu Deus E todo mundo tá sabendo já? Todo mundo Todo mundo Ai, mas por que Que sua mãe tem que dar Uma festa, charada? Ah, Boruto Boruto E todas as meninas Também já sabem Ai, todas? E olha que é todas Mitsuki, vem aqui, vem aqui Até aquela menina De cabelo roxo O que vocês tão falando Da subida aí? Ai, nada Ai, nada Não, nada Nossa senhora Acho que ela tá brava Tá, tudo bem Então, a gente vai Nessa festa Tá, a gente vai Nessa festa Então, tá? Eu vou pra casa agora Tá Tchau Eu também Vou já Tchau Ai, meu Deus Agora Boruto tá namorando Ih, tá namorando Ai, meu Deus Agora todo mundo Vai ficar falando Boruto tá namorando Boruto tá namorando Ai, meu Deus do céu Eu não mereço isso Eu não mereço